Tu nunca tens nada para me dizer Quando te digo que o meu peito está a doer Confesso que eu invejo outras relações Será que é só difícil para nós os dois te amar? É tão difícil E esse teu ser acaba comigo És tão parvo Mas tão lindo E às vezes não posso contigo Me encho de orgulho mas no fundo fico vazia Qual é o teu segredo que me prende como magia? És quem eu mais amo e odeio em todo o mundo Pedimos um tempo mas não cumprimos um segundo Hoje eu não quero fingir que não te amo Eu só quero paz e deitar do teu lado Hoje eu posto a mão para mim Mas eu te amo E nada me fará sair do teu lado Do teu lado Tu finges que já não vês nada em mim Eu fingo que vou te deixar Mas são dias numa indiferença assim e quando já não dá Tu beijas-me e amas-me Eu em tu que esqueço mas no fundo eu não sei te perdoar Tu me encho de orgulho mas no fundo eu fico vazia Qual é o teu segredo tu me prende como magia És quem eu mais amo e odeio em todo o mundo Pedimos um tempo mas não cumprimos um segundo Hoje eu não quero fingir que não tem amor Eu só quero fazer e deitar do teu lado Hoje eu posto mal pra mim Mas eu te amo, mas eu te amarei E nada me fará sair do teu lado Às vezes minto, às vezes fingo, às vezes juro que vou-te deixar Te amar é difícil, te amar é difícil E nada me fará sair do teu lado E nada me fará sair do teu lado E nada me fará sair do teu lado Eu desejo que você, você só poderia sorrir Sente-te meu coração que palpite, oh yeah Des mães sobre minha mão, eu te poso, mas lentamente me guiso Vectivo de todos meus sens, eu perco a cabeça Eu sou vectivo de meus sens, eu devio tiê-lo Fazendo como se esse noite, era a última vez Em um outro tempo Se jamais esse noite, era a última vez Em um outro tempo Tão sofrimento, meus flores, eu frio, minha mão Minha mão sobre minha mão, meu coração se desime Tu connais todas as envias Meio de meu coração, meu coração se desime Vectivo de todos meus sens, eu perco a cabeça Eu sou vectivo de meus sens, eu devio tiê-lo Fazendo como se esse noite, era a última vez Fazendo como se esse noite, era a última vez Era a última vez Prenos nosso tempo Se jamais esse noite, era a última vez Prenos nosso tempo Vectivo de todos meus sens, eu devio tiê-lo Fazendo como se esse noite, era a última vez Fazendo como se esse noite, era a última vez My Vibe Music Eu tento te dar a melhor parte de mim Mas tens de aceitar que as coisas não estão bem assim Chega de fugir, vamos conversar e parar de discutir Não te vou mentir, não quero acabar Mas para mim não dá mais Para mim não dá mais Não dá, não dá, pois para mim não dá mais Para ficar nesta situação, eu não quero mais confusão Porque és só tu, és só o que eu quero És só tu, único o que eu quero mais Porque és tu, a razão do meu viver Faz de mim tu agravar A razão do teu viver Viver, viver Sabes que já sofri bastante no passado E o meu coração ainda está magoado Cada lágrima que cai do meu rosto É de sufoco e de desgosto Chega de fugir, vamos conversar e parar de discutir Não te vou mentir, não quero acabar Mas para mim não dá mais Para mim não dá mais Não dá, não dá, pois para mim não dá mais Para ficar nesta situação, eu não quero mais confusão Porque és só tu, és só o que eu quero És só tu, único o que eu quero mais Porque és tu, a razão do meu viver Faz de mim tu agravar A razão do teu viver Viver, viver, viver E as coisas não estão bem assim Para mim não dá mais Tu pensas que podes fazer como queres E daí pensas que me enganas com essas mentiras Mas para mim chega Eu não nasci para ser segundo plano Eu estava cega mas já não me engano Eu já não vou engolir Esses teus blá blá sem fim Desses que me amas No entanto não mostras nada disso Por mim Por mim Está errado Está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção Eu mereço mais atenção O que eu te digo não tem razão Agora penso por mim Não vale a pena seguir Claro que vou desistir Claro que vou desistir Tu deves pensar que eu sou uma tonta Eu li mensagens, eu vi chamadas e eu vi Ninguém me contou Eu vi Eu já não vou engolir Esses teus blá blá sem fim Desejo que me amas No entanto não mostras nada disso Sou por mim Por mim Por mim Está errado Está errado Está errado Agora penso por mim Não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção O que eu te digo não tem razão Agora penso por mim Agora penso por mim Não vale a pena seguir Claro que vou desistir Claro que vou desistir Aqui toca As pessoas melhores Baby oiço o que eu tenho a dizer Meu amor já não dá pra esperar Sempre quis dizer o que sinto Mas tive medo de errar Já faz um tempo Desde que te conheci Tenho um segredo E preciso contar-te I love you, I love you, I love you I know there is no one like you Tu preenches o meu coração Já não há espaço pra mais ninguém Tudo o que quero É estar em teus pensamentos Então abra a porta do teu coração E deixa ser dona do teu mundo Eu prometo 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 Que por ti farei tudo Tu és tudo o que eu sonhei Para amar És o outro lado de mim Não resista Não resista não Não resista não Eu sou como a chuva 미�fora Não resista não Eres ? Peçam successes? Deve embedo Meu amor Amor Meu amor Meu amor Frui eu, bom Um par perfeito Seu e mar, long Só me incubou Não há igual, amor O teu olhar Me ilumina como o brilho Das estrelas, amuleto meu Tu és Me deixa Ser dona do teu mundo Prometo Que por ti farei todo Tu és todo o que eu sonhei Tu vai amar És o outro lado de mim Não resista não Não resista não Se o mar Se o mar Triste deserto Sei que tu Deixe ser Te bêbado meu Tu és Tudo o que eu sonhei Para amar És o outro lado de mim Não resista não Se o mar Se o mar Triste deserto Sei que tu Deixe ser Te bêbado meu Amor 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 E sabe-me é bom quem tá amando De atura que se sente assim De coisas que é incrível Uma palavra só te falta De sonho acordada De não é pensamento Com sentido na boa Aras que não te acordam de um dedo Acabo de sentir o medo De apaixone Não te prometem que tá amando Pode confiar e entregar Não te certeza o que tá gostando De todas as coisas que a gente tem guardado Que é pra um perdão Não te sonhado com o dia Que a gente pode me mostrar Que a vontade que tem de pegar Perdão em mim e poder beijar E cá de hoje que me sajou De atura que a minha é um semestre Pode que é o charme Pode que é o style Pode tudo que te surpreendem Nunca me falassem de um bom dia Se o qual é já convenceu E sabe-me é bom que eu também Venha e ganha ou perde-me a ser Acabo de sentir o medo De apaixone Não te prometem que tá amando Pode confiar e entregar Não te certeza me dá gostar De todas as coisas que a gente tem guardado Que vão vendar Não te sonhado com o dia Que me dá poder beijar Que a vontade que tem de pegar Perdão em mim e poder beijar Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já me falaram pra te deixar Minha família também tá contra o nosso lar Ai, o nosso amor, é Já inventaram boi de coisas Só pra estragar o nosso lar Ai, o nosso amor, é Ai, faço como é Assim mesmo tá bom Porém, vai de fogo Onde só tem paz Onde só tem paz Assim mesmo tá bom Porém, vai de fogo Onde só tem paz Onde só tem paz H, se eu quero você H, é mesmo você Assim faço como é H, se eu quero você H, é mesmo você Ai, o nosso amor, é Inveja mata, mana Se entrega à igreja, mana Pra que estragar o que tá bom Se Deus já nos temperou Vai com a tua inveja Bate mamadeira Esse mambo é só meu Ah, assim mesmo tá bom Porém, vai de fogo Onde só tem paz Onde só tem paz Ah, assim mesmo tá bom Porém, vai de fogo Onde só tem paz Onde só tem paz Acá, se eu quero você Acá, é mesmo você Assim faço como é Acá, se eu quero você Acá, é mesmo você Ai, o nosso amor, é Acá, se eu quero você I remember the first time we met So I stand with your boys all over there I could be, you were the one I thought I'd never meet But you stole my heart Made a trap You're all that I need it Ooh, I've never fell in love like this Baby boy, you're making me crazy Ooh, no I never thought we'd end up here I'm right beside you Right beside you Boy, baby boy Don't break my heart I just wanna be by your side Baby boy, don't break my heart I will love you I will love you till I die Till I die Till I die Oh, you always bring out the best side of me You make me feel like this is all a movie Don't wake me up Be my paradise This is exactly where I wanna be You make me smile Mmm, you make me cry Make me realize I just can't live without you No, no, no I never thought we'd end up here Me right beside you Boy Baby boy, don't break my heart I just wanna be by your side Baby boy, don't break my heart I will love you Till I die Till I die Till I die Ooh A que toca são as melhores DJ Radical Loving you, I thought I couldn't get no higher Your November ain't gonna set the night on fire Night on fire But we could only burn so long Counterfeit emotions only run skin deep Know you're lying when you're lying next to me Next to me Next to me How do we get so far going? I should know by now You should know by now We should know by now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is take Something's gotta change Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay I have never heard a silence quite so loud I walk in the room and you don't make a sound Make a sound You're good at making me feel small If it doesn't hurt me, why do I still cry? If it didn't kill me, then I'm half alive Half alive How do we get so far gone? I should know by now You should know by now We should know by now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is change Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay Hey, 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 hey It's a good reason to go Oh, oh 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 Oh, I should know by now You should know by now I think I'm breaking right now Something's gotta give Something's gotta break All I do is give And all you do is save Something's gotta change No, I know that it won't No reason to stay It's a good reason to go It's a good reason to go Something's gotta give A que toca São as melhores